Pessoal, eu estou aqui com o vinho Chardonnay da linha Grande Reserve do Chateau Los Boldos que fica lá no Chile, na região de Cachapoal, 100 quilômetros abaixo de Santiago. Esse é um vinho que já as vinhas têm 15 anos, então tem mais concentração, mais complexidade, uma passagem muito breve por madeira, então ele tem uma textura muito gostosa, com grande frescor. Você pode experimentar com pratos de frutos do mar ou então com o lombo de porco. Experimenta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho